Bom, voltando às nossas atividades, o primeiro Seminário de Gestão de Pessoas da Unifei, passaremos para a próxima, o nosso próximo tema, que é sobre Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Executivo, FUNPRESP. Nós vamos ter aqui dois palestrantes que são representantes do FUNPRESP Cristiano Rocha Reckert, acho que é isso, né? Diretor-presidente da FUNPRESP, e Fernando José Silva Totti, que é coordenador da gerência comercial da FUNPRESP. O Cristiano Rocha Reckert, ele é diretor-presidente da FUNPRESP, é servidor público federal de carreira, especialista em políticas públicas e gestão governamental. Ocupou diversos cargos na administração pública e possui formação na área de engenharia de produção pela USP. O Fernando José Silva Totti é coordenador comercial da FUNPRESP, possui mais de 20 anos de experiência em desenvolvimento de produtos e negócios em seguros e previdência, e passagens em grandes companhias seguradoras, corretoras, sendo os últimos três anos no segmento fechado de previdência complementar. É advogado com especialização em direito previdenciário e finanças. Nós passamos, então, a palavra ao Cristiano e Fernando. Podem ficar à vontade. Bom dia, Proeitora Rosana. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Unifei em seu nome pela realização desse seminário de gestão de pessoas e pela oportunidade de a gente conversar sobre um tema tão importante que é a previdência do setor público. Queria também cumprimentar a Kátia e a Márcia que interagiram com o nosso time na preparação desse evento e, no nome delas, cumprimentar todos os professores, servidores administrativos da Unifei que participam hoje, sejam presencialmente, sejam de maneira virtual. Queria dizer, Proeitora, que para mim é uma satisfação pessoal muito grande de participar aqui desse evento, porque eu tenho um carinho especial pela Unifei. Nunca estive em Itajubá, não tive o privilégio de conhecer presencialmente a universidade, mas quando eu estudei na Universidade de São Paulo pude conhecer alguns professores aí da Unifei que estavam lá fazendo o seu mestrado, o doutorado e aprendi muito com eles e fiz também bons amigos. Dentre alguns que eu poderia citar aqui, vou citar apenas dois para não me alongar muito, o professor João Batista Turrioni, que estava fazendo doutorado lá na Engenharia de Produção quando eu entrei na graduação. Ele foi meu primeiro orientador num projeto de pesquisa que depois veio a resultar numa iniciação científica. E mais adiante, quando eu já estava no mestrado, doutorado, fui colega do professor Carlos Henrique Pereira Mello, que sei que hoje está aí na administração da Unifei. Então, é uma satisfação muito grande poder interagir com vocês ainda que aqui à distância. Hoje estou à frente da Funpresp, uma entidade que já completou nove anos, foi fundada no governo da presidenta Dilma, passou por três governos e cada vez está mais sólida na administração dos recursos de hoje 90 mil servidores públicos federais que têm aqui sob nossa guarda 5,4 bilhões de reais, número que cresce de forma expressiva e que nos projeta para, a longo prazo, nos tornarmos o maior fundo de previdência do Brasil. Nós somos parte da política da administração pública para garantir a segurança do servidor e da sua família hoje e no futuro. Sei que alguns questionaram esse modelo quando ele foi criado, mas o fato é que, como eu coloquei, ele já está aí há nove anos, cada vez mais consolidado, e se nós olharmos uma perspectiva histórica, todas as reformas da previdência que foram feitas até hoje, seja no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma, no governo Bolsonaro, todas elas apontam para um modelo que é o modelo da Funpresp, porque esse modelo, por um lado, ele é mais seguro para a União do ponto de vista fiscal, porque garante a solvência a longo prazo, mas, se nós olharmos, ele também é melhor para o trabalhador, para o servidor público, porque cada um passa a constituir a sua reserva previdenciária pessoal, ao contrário do modelo antigo, em que quem trabalha hoje está, na verdade, sustentando quem está aposentado e na expectativa de que, quando nós nos aposentemos, haverá alguém que contribuirá para nos sustentar. No modelo da Funpresp, não, você tem a segurança, você pode acompanhar diariamente o seu extrato e saber que cada real ali colocado vai sendo capitalizado e vai render para formar a sua própria poupança previdenciária para você usar, quando assim for necessário. E aí, os servidores da Unifei nos trouxeram uma excelente pergunta que nós vamos tentar responder hoje aqui, mas por que, então, investir o nosso dinheiro na Funpresp ao invés de contratar um plano de previdência junto a um banco? Vou falar aqui de forma bastante resumida e o Fernando depois vai aprofundar, mas eu diria, repartindo de acordo com a situação de cada um de vocês. Em primeiro lugar, se você ganha acima do teto do INSS, que hoje é R$ 7.087, para cada real que você contribuir com a Funpresp, a União vai aportar mais R$ 1. Essa contribuição paritária você não vai encontrar em nenhum banco, em nenhuma casa de investimento e ela é, eu diria, praticamente impossível de se igualar. Que investimento de partida já te dá o dobro daquilo que você investe. Então, se você está acima do teto e entrou na administração pública após 2013 e ainda não é parte da Funpresp, faça já a sua adesão. Você está perdendo dinheiro todos os meses. Se você entrou antes de 2013, é preciso aguardar uma janela de migração para que servidores como eu, que entrei em 2006, optem espontaneamente por vir para o novo modelo. A boa notícia é que está prestes a ser aberta uma nova janela. Discussões já avançadas aí no governo, a gente está na expectativa de que nos próximos dias já seja publicada a medida provisória com essa reabertura. Então, fiquem de olho no diário oficial e nossa equipe está à disposição para depois fazer um atendimento individualizado e ajudar a cada um a fazer as contas e ver como é vantajoso vir para esse modelo. E ao contrário do que diz o senso comum, cada vez que a gente faz contas aqui na Funpresp, a gente percebe que quanto mais tempo de serviço público o servidor tem, mais vantajoso é migrar. Pela simples razão de que sobre o benefício especial, que é a indenização que você vai receber por todo o tempo que você contribuiu até aqui, sobre ele não incide contribuição previdenciária, ao contrário do salário cheio sobre a qual muitos servidores já estão pagando hoje 16, 18, podendo chegar até 22% de alíquota previdenciária, não só durante a sua vida ativa, mas também depois que se aposentarem. Agora, se você é aquele servidor que ganha abaixo do teto do INSS, menos de R$ 7 mil por mês, ainda assim é interessante vir para a Funpresp. Por quê? Nós somos sem fins lucrativos. Por conta disso, nós não cobramos taxa de administração. Nós temos uma taxa de carregamento que ela é decrescente com o tempo, que faz com que ao longo da sua vida aqui na Funpresp, em nenhum banco ou instituição financeira você vai pagar uma taxa tão pequena quanto a que nós cobramos aqui, que é simplesmente para manter a administração da entidade. E entrando na Funpresp, que você tem acesso a alguns produtos em condições muito vantajosas. Vou citar apenas dois aqui. O empréstimo consignado, que hoje nós praticamos a melhor taxa do mercado, pode procurar, nenhum banco, nenhuma instituição tem taxa melhor do que a gente. E a parcela adicional de riscos, que é uma cobertura adicional contra morte e invalidez, que também é imbatível se comparado com produtos semelhantes que você vai encontrar nos bancos e nas seguradoras. E, por fim, uma última palavra para quem já está na Funpresp. Observe se você está se beneficiando de tudo aquilo que a Funpresp tem a oferecer. Por exemplo, muita gente não sabe que quem ocupa um cargo de direção ou uma função comissionada pode contribuir sobre esse valor tendo também a contribuição paritária da União. Ou seja, se você vai ficar quatro anos, por exemplo, num cargo ou uma função, você pode acumular para a sua aposentadoria proporcionalmente àquele tempo que você ficou o valor também do cargo ou da função. Então, são inúmeros benefícios, o Fernando vai aprofundar mais aqui com vocês e a nossa equipe está à disposição para fazer um atendimento personalizado. Eu vou pedir licença a vocês porque eu já tenho uma outra agenda logo agora na sequência, mas passo a palavra para o Fernando que vai fazer uma apresentação mais detalhada e depois também vai responder as perguntas de vocês. Muito obrigado a todos que nos assistem, obrigado, Unifei, por essa oportunidade e contem com a Fumpresp para zelar pela sua segurança financeira hoje e amanhã. Obrigado. Bom, bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Bom, bom dia a todos. como o Cristiano já falou. Ouvido perfeitamente. Ah, tá bom. Obrigado. Inicialmente, eu queria também agradecer, como já disse o Cristiano, a você, a Rosana, a Márcia, a Kátia, todos da Unifei. Hoje, no nosso universo de mais de 90 mil famílias que confiam os seus recursos ao Fumpresp pensando no presente e no futuro, se a gente fosse dividir esses 90 mil por carreiras dentro do serviço público, a maioria são de professores. Então, a gente está aqui, tem muito prazer, muito orgulho de estarmos com vocês aqui no Unifei. Queria parabenizar também, antes de começar, minha fala, o Adriano, pela palestra anterior. A gente tem muito contato com esse tema do regime próprio. As normas previdenciárias aqui no Brasil, seja no regime próprio, no regime geral, ou a previdência complementar, elas são muito interdependentes, elas têm muitos detalhes, são uma verdadeira coxa de retalhos e não é fácil fazer uma explanação diante de tantas mudanças e tantas regras de transição que deixam, que trazem tanta insegurança para o trabalhador brasileiro. Então, parabéns, Adriano, pela sua explanação. Realmente foi muito bom. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Antes de compartilhar, eu só queria reforçar que a Funpresp, ela foi criada para os servidores públicos federais, ela pertence aos servidores públicos federais e o nosso grande desafio no dia a dia da Funpresp é trazer informação relevante e fazer com que todos os servidores sejam capazes de tomar a melhor decisão pensando na sua aposentadoria, no seu futuro, e na segurança da sua família. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Fiz só um minutinho para vocês. Já está processando aqui. Enquanto está processando, eu queria lembrar também que tem uma pesquisa que foi colocada no site e também, se eu não me engano, vão colocar no chat aqui. se todos puderem preencher, participar da pesquisa, vai ser muito importante para a gente, para o resultado do evento também e para que novos temas como esse sejam colocados aqui para vocês. só mais um minutinho, está aqui processando, mas acho que já vai carregar. a gente vai carregar. Então, vamos lá. Fernando, o seu áudio está desligado, tá? Pronto. Todos estão vendo a tela? Obrigado pelo aviso. Sim? Estamos vendo sim. Maravilha. Então tá, pessoal, perdão aí por esse minutinho, mas faz parte, né? O online trouxe isso para a gente. Online e ao vivo, né? Então traz sempre um desafio aí para a gente. Então a gente está aqui, mais uma vez, muito felizes por compartilhar esse momento com vocês, nesse seminário, e foi dada para a gente uma missão importante dentro desse tema tão amplo e importante que é a Previdência Complementar do Servidor Público Federal, uma Previdência exclusiva, né? Que é a Fompresp, a gente responder aí a seguinte pergunta. Qual a vantagem em contribuir com a Fompresp ao invés de contribuir com a Previdência de um banco, né? Aqui, antes de a gente continuar, eu já queria trazer uma reflexão que quando a gente pensa nisso, né? Quando os servidores públicos federais pensam nessa pergunta, é importante lembrar que a gente está falando de um complemento da aposentadoria, né? Então a gente não está falando de um produto simplesmente para você acumular recurso e sacar amanhã. A gente está falando de um produto que vai diante de todo o desafio e a dificuldade que o Adriano abordou, agora há pouco, trazendo as condições do regime próprio. Essa é uma solução, né? Que vai fazer com que o servidor e sua família tenham mais tranquilidade, segurança num momento tão importante quanto esse momento futuro, né? Então qual é a vantagem? A gente estruturou a nossa resposta a partir de algumas premissas, né? A gente vai trazer aqui o sistema de Previdência no Brasil para abordar pela natureza da Fompresp quais são essas vantagens, assim como pelo desempenho, pela gestão e assim a gente vai atendendo a qualquer momento que alguém quiser perguntar, Rosana, estou à disposição, tá? Fica a critério de vocês se quiser deixar para o final ou durante a apresentação. Então para que todos fiquem aí na mesma página, né? Como é que está organizado o sistema de Previdência no Brasil? Dentro do tema Seguridade Social, a gente tem a Previdência Social e três regimes, né? Principais. Regime geral de Previdência Social para os trabalhadores da iniciativa privada, o regime próprio de Previdência Social, como o regime próprio da União que a gente acabou de ver aqui na palestra anterior, assim como o regime próprio dos estados, dos municípios, e o regime de Previdência Complementar que está lá no artigo 202 da Constituição. Dentro do regime de Previdência Complementar, a gente tem dois segmentos. As entidades abertas de Previdência Complementar, que são os bancos e as seguradoras, os conglomerados econômicos, e a gente tem as entidades fechadas de Previdência Complementar. Por que esse nome é aberto, né? Porque a comercialização desses planos de Previdência pode ser feita para qualquer pessoa. Então você pode ir no seu banco, falar com o seu gerente, fazer um plano de Previdência Complementar. As entidades fechadas, elas só comercializam os seus planos para grupos de pessoas que guardem alguma identidade, que tenham algum vínculo. Então pode ser, por exemplo, uma empresa que faça um convênio de adesão com uma entidade fechada de Previdência Complementar e oferte esse plano para os seus funcionários. Pode ser uma associação para os seus associados. E assim acontece com a FUNPRESP. A União e os órgãos da administração, direta e indireta, são patrocinadores, né? Tem um convênio de adesão com a FUNPRESP, de modo que todos os servidores que têm o vínculo com o serviço público, eles estão aptos, estão elegíveis a serem participantes do plano da FUNPRESP. Então, de um lado, eu tenho um banco, uma seguradora, que pode vender o plano para qualquer pessoa. De outro lado, eu tenho uma entidade fechada que tem dentro da sua estrutura do plano de benefícios apenas aquele grupo de participantes que guardam a identidade, e essa identidade é dada pelo vínculo com o empregador, ou seja, a união diretamente, né? E os órgãos vinculados. Essa é a primeira diferença. E quais as vantagens, né? Que a gente começa a observar a partir daí? O fato de ser uma entidade fechada de Previdência Complementar. Como o Cristiano antecipou ali para a gente, de um lado, né? No ambiente das abertas do banco e da seguradora, a gente tem sociedades anônimas com finalidade lucrativa. E aqui, pessoal, já adianto que não é uma questão de certo ou errado, é uma questão de característica, tá? Então, o banco, ele realmente tem que visar lucro. Ele está lá para isso, entre outras coisas. Então, nós temos sociedades anônimas com fins lucrativos, com resultado econômico, um lucro que afeta a entrega final ao cliente. Por que isso? Se você imaginar um banco, uma seguradora, uma instituição financeira privada, você tem toda uma cadeia remuneratória, você tem o acionista para quem você tem que prestar conta, você tem que dar resultado. E esse resultado, ele não é do cliente na ponta, aquele cliente que contratou o plano. Ele é o resultado para toda essa cadeia. Então, no momento em que você vai repassar a rentabilidade do plano para o seu cliente final, lá no banco, esse resultado já perpassou por todo esse caminho, do lucro que o acionista tem que ter, dos resultados que a empresa tem que dar. Já na previdência fechada, na Fompresp, por ela ser uma fundação pública sem fins lucrativos, 100% da rentabilidade líquida é devolvida ao participante. Então, a Fompresp não pode e nem justifica lucro ou sobra, se a gente fizesse uma analogia ao sistema de cooperativas, por exemplo. A Fompresp só tem uma receita administrativa, que a gente vai falar mais na frente, por meio da taxa de carregamento, que é o que permite que a operação se desenvolva, o que permite que eu esteja agora aqui, por exemplo, falando com vocês, o que permite que mais de 200 famílias estejam recebendo benefício e que mais de 90 mil participantes tenham os seus recursos administrados e geridos pela entidade. Então, numa entidade sem fim lucrativo, 100% da rentabilidade é devolvida ao participante. Isso já é uma grande vantagem. Lá no banco, a gente tem produtos financeiros que não têm foco em planejamento de aposentadoria e não têm expertise na gestão de pagamento de benefício. Ó, Fernando, o que significa isso? Significa que os produtos são, de fato, produtos financeiros. Não têm essa interdependência. Na Fompresp, os participantes aderem a um plano de benefícios que foi especificamente desenhado para complementar os diversos modelos de aposentadoria possíveis dentro do serviço público. Então, na medida que o servidor for se aposentar lá no futuro pelo regime próprio, ele vai ter um complemento de aposentadoria e aí a gente tem regras, a gente tem aperfeiçoamento dos produtos e dos serviços que são adequados a essa realidade. A Fompresp, hoje, apesar de ser nove anos de existência, é uma entidade ainda jovem, mas já paga benefícios para mais de 200 famílias. No banco, a gente não tem essa realidade. O incentivo, inclusive, é para que você acumule recursos de acordo com as regras do plano do banco ou da seguradora e a grande maioria das pessoas, em algum momento, resgata isso. Não tem um planejamento que é cumprido com início, meio e fim, com um objetivo bem definido. Então, é completamente diferente. Isso também é uma grande vantagem. Como eu disse anteriormente, a comercialização no banco, como ela é feita para qualquer pessoa, são produtos efetivamente de prateleira, onde não vai haver um estudo constante para aquele perfil de cliente, porque pode ser qualquer pessoa. Na Fompresp, nós temos um grupo definido. Então, o servidor público federal, por mais que ele guarde dentro desse universo de servidores, características distintas em razão de carreira, de perfis, mas a gente tem muito mais condições de estudar a nossa base de participantes e as características dos servidores para que a gente possa adequar constantemente o nosso plano de benefícios. A gente teve exemplos agora recentes em razão da emenda constitucional. No ano passado, nós tivemos importantes alterações no regulamento que trouxeram mais benefícios de mais segurança para os participantes. A gente trouxe um plano ainda mais robusto, mais seguro. A gente trouxe um plano que hoje tem liquidez, a gente vai ver isso mais à frente. Então, de forma que a gente consegue entregar um produto mais adequado, mais assertivo, porque, de novo, ele é desenhado e gerido para que, no momento certo, possa complementar a aposentadoria do servidor, que hoje tem regras tão duras, depois dessa última reforma. E a gente não sabe quantas reformas ainda virão daqui para o futuro. E não dá para imaginar que uma próxima reforma ou que as próximas reformas vão trazer uma mega aposentadoria para o servidor público federal. As regras são sempre mais endurecidas e a gente tem aí muito mais restrições de direitos em que pese a necessidade de sobrevivência do sistema, mas para o servidor, para o cidadão, para o trabalhador, são restrições de direitos. As regras estão cada vez mais endurecidas. Outra característica importante dentro desse escopo de natureza de cada entidade, uma previdência aberta e a outra fechada, no banco ou na seguradora, a representatividade do participante é zero na gestão. Então, se você vai no seu banco ou conversa com o seu corretor de seguros e contrata um plano de previdência privada, numa instituição financeira qualquer que seja, você não imagina que você vai, por exemplo, um dia chegar lá na porta do seu banco e fala assim, olha, eu aviso lá que na próxima reunião do conselho de administração, eu quero uma cadeira lá porque eu não estou muito satisfeito e eu quero conversar aí com quem está fazendo a sua gestão, com quem está fiscalizando, enfim. Essa oportunidade não existe no mercado privado. Dentro da Funpresp, todas as estruturas de governança da entidade, que a gente vai poder conhecer melhor mais à frente, contam com a presença de participantes do plano. Então, o Cristiano, que acabou de falar aqui com a gente, quando ele se candidatou a ser o nosso diretor-presidente, ele tinha requisitos a cumprir, ele tinha que ser servidor público e participante do plano. Nas nossas estruturas de governança, do conselho deliberativo, no conselho fiscal, tem que ser participante do plano servidor público federal. Então, o participante na Funpresp está representado na diretoria executiva, no conselho fiscal, no conselho deliberativo, nos comitês de assessoramento, a gente vai poder ver isso com mais detalhe à frente, mas essa é uma outra grande diferença. Uma coisa, eu comprei um plano, estou aqui, outra coisa, você fazer parte de uma estrutura em que você efetivamente tem alguém lá, além da gestão técnica do plano, mas efetivamente tem alguém lá de olho, fiscalizando, acompanhando e podendo realmente representar o participante nas decisões da entidade. E uma outra diferença em razão dessa natureza de aberto e fechado que eu quis trazer é a questão fiscal. Na previdência privada, de uma maneira geral, existe o benefício fiscal. O que é o benefício fiscal? É a possibilidade, a faculdade que as pessoas têm de abater, na base de cálculo, na sua declaração de ajuste anual ao imposto de renda, aquilo que ela investe em previdência complementar. Mas quanto ela pode abater? O que a lei traz para a gente? A lei traz que ela pode abater um valor equivalente até 12% do seu rendimento bruto anual. Então, qualquer pessoa que esteja vinculada a um regime de previdência social e que faça a declaração completa de imposto de renda, quando ela contrata um plano de previdência, ela pode abater aquilo que ela investe limitada a esse valor, que é equivalente a 12% da sua renda bruto anual. Na Fomprespa, esse limite pode chegar a 20,5% da renda bruto anual. Então, mais uma vantagem, inclusive do ponto de vista fiscal, de você aderir ao Fomprespa e não a um plano num banco ou numa seguradora. Tudo bem até aqui, pessoal? Todos estão acompanhando? Temos alguma pergunta com relação a esse tema? No chat ainda não tem, aqui no auditório, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Acho que está tranquilo, Fernando. Maravilha, então. Então, vamos dar sequência aqui. Nesse próximo passo, a gente vai ver, então, as diferenças, as vantagens da Fomprespa relacionadas à performance, custo e gestão administrativa. Então, a gente viu, primeiro, quais as vantagens de eu aderir à Fomprespa pela natureza da entidade. Por que é melhor? Porque a Fomprespa é uma entidade fechada de previdência e a gente viu aqui algumas vantagens com relação a essa natureza. Agora, a gente vai olhar um pouco do ponto de vista da performance, do custo e da gestão administrativa. Nesse primeiro slide, eu trouxe para vocês aqui uma posição de 31 de março de 2022, um comparativo com relação à performance dos ativos administrados pela Fomprespa, da média do mercado de previdência aberta dos planos PGBL, que é o plano de previdência privada das entidades abertas, e do CDI, que é um importante balizador de muitos investimentos, especialmente em renda fixa, para a gente ter um ponto de equilíbrio. Então, a gente pode observar o azulzinho, não sei se a visualização da forma com que está aí, principalmente para quem está no online, está 100%, mas eu posso falar aqui para vocês. A barrinha azul representa os últimos 12 meses, a partir de 31 de março de 2022, e a barrinha verde, desde que a Fomprespa foi criada lá no ano de 2013. Então, nos últimos 12 meses, a Fomprespa entregou um resultado de rentabilidade de 7,27%, acima do CDI, que foi 6,41%, e bem acima do mercado privado, dos bancos e das seguradoras, que soma aí 4,62%. Isso a gente, lembrando que nós ainda estamos sob o efeito da pandemia e de todas as consequências que isso trouxe para o mercado financeiro. E nos últimos nove anos, desde a criação da Fomprespa, a diferença é maior ainda. E importante ressaltar que a Previdência Complementar, ainda que ela tenha instrumentos que tragam liquidez, como a gente vai falar mais à frente, mas ela é essencialmente um investimento de longo prazo. Olha, eu posso hoje, Fernando, ter algum tipo de benefício, eu posso me organizar dentro do planejamento previdenciário para que eu tenha uma liquidez de médio prazo num plano de Previdência? Hoje pode, a gente vai ver como. Mas, essencialmente, o plano de Previdência é um plano de longo prazo. Então, claro que rentabilidade passada não garante nada, mas o histórico é muito importante. Então, a gente vê que, ao longo desses nove anos de existência, a Fomprespa já entregou para os seus participantes mais de 150% de rentabilidade contra 108% do CDI e 82% dos planos de Previdência dos bancos nesse mesmo período. Então, é uma diferença muito grande que mostra que, do ponto de vista técnico, na gestão dos ativos, na política de investimentos, a nossa diretoria de investimentos e toda a nossa estrutura tem acertado, tem feito uma gestão bastante assertiva. Não à toa, a gente recebe anualmente, pela confiança dos nossos mais de 90 mil participantes, mais de um bilhão de reais em recursos para serem administrados. Então, essa é uma primeira diferença em relação à performance. Outra diferença importantíssima é com relação ao custo. Então, assim, eu posso ter um produto que a rentabilidade é muito alta, eu posso ter um produto que vai me trazer um resultado bruto enorme, mas quanto custa isso? Eu vou pagar quanto para isso? Aqui é importante a gente fazer uma separação aqui entre essas duas formas de custeio da Previdência complementar. e talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, na taxa de carregamento e na taxa de administração. Qual é a diferença entre essas duas taxas? Taxa de carregamento, ela é uma taxa que incide tão somente sobre o valor daquilo que eu estou contribuindo. Então, eu contribuo a 100 reais todo mês para a minha Previdência complementar. Se a instituição que faz essa gestão me cobrar 5% de taxa de carregamento, significa que dos 1.100 reais, 95 vão para a minha reserva, 5 ficam para a administração. E essa é a taxa de carregamento. A taxa de administração, ela é uma taxa que incide sobre o patrimônio do plano. Então, ela é uma taxa, lembrando que a gente está falando aqui de um produto de longo prazo, ela é uma taxa muito mais onerosa para o participante, porque ela é uma taxa que a gente está falando aqui de um regime de capitalização, a gente está falando de juros compostos, então, a cada ano você acumula mais, você tem mais patrimônio e esse percentual, ao longo de toda a sua trajetória, ao longo de toda a jornada do participante dentro daquela entidade, ela vai ser cobrada de uma taxa de administração. Então, é muito mais caro, é muito mais oneroso para o participante ter uma taxa que incide sobre os seus recursos, sobre a rentabilidade e o patrimônio, do que uma taxa estanque que incide sobre o valor que ele está aportando ao plano. Como é que funciona isso na Fomprest? Nós não temos taxa de administração. A Fomprest não trabalha com taxa de administração. Primeira grande vantagem. Segunda grande vantagem, a taxa de carregamento, que é a única que a Fomprest cobre, ela é uma taxa decrescente. Então, ao longo do tempo, do participante no plano, essa taxa decrescente, ela começa em 7%, e a partir do sétimo ano que o participante fez a sua adesão, ela passa a ser de 2,5%. Nós já temos muitos participantes hoje, depois desses nove anos, que estão aí nessa faixa dos 2,5%. Outra coisa importante, é muito comum em planos de previdência, principalmente previdência nos bancos e seguradoras, que você tem a taxa de carregamento na saída também. O que significa isso, Renato? Significa que quando eu vou usufruir do recurso, também tem uma taxa de carregamento. Então, na Fomprest isso não existe. A gente só cobra a taxa de carregamento só na entrada. E com mais um detalhe, a gente só cobra a taxa de carregamento sobre aquela contribuição obrigatória, mensal, que o participante está fazendo. O que isso significa? No plano da Fomprest, você pode fazer a sua contribuição obrigatória, mensal, que é fruto de uma alíquota que é aplicada sobre o seu salário de participação dentro do plano, assim como você faz também no banco ou na seguradora. Além da sua contribuição mensal obrigatória, você pode fazer aportes, você pode fazer contribuições facultativas, você pode trazer um recurso de portabilidade. Olha, eu entrei no serviço público agora, mas eu tinha na empresa que eu trabalhava um plano de previdência complementar. Ou, ah, eu tinha uma previdência num banco. Eu posso trazer esse recurso para cá sem ônus, que é o procedimento de portabilidade? Pode. E a gente não cobra nenhuma taxa sobre este tipo de contribuição. Contribuição facultativa, aportes e portabilidade, e mesmo os benefícios, quando os benefícios estão sendo pagos. Então, imagina que o servidor ele contribui todo mês com R$500,00 lá para a Fomprest, que é fruto da alíquota que incide sobre o salário de participação dele. Mas, eventualmente, ele pode ter uma outra atividade, enfim, alguma outra fonte de renda. E na hora dele diversificar os investimentos dele, ele pega parte disso e investe na Fomprest também. Então, além dos R$500,00 que eu contribuo todo mês, eu costumo contribuir com mais R$300,00 aqui de contribuição facultativa, que é uma poupança que eu estou querendo fazer pensando no meu filho e eu estou fazendo isso aqui via plano da Fomprest. Sobre esses R$300,00, a Fomprest não cobra absolutamente nada. Toda administração, gestão, desenvolvimento, planejamento, zero custo. Então, na Fomprest, além do servidor ter apenas a taxa de carregamento, que é decrescente, ela ainda incide tão somente sobre a contribuição obrigatória. Qualquer outro tipo de contribuição, de entrada de recurso, de novo, contribuição facultativa, ou seja, uma contribuição extra que você pode fazer a qualquer momento, assim como um aporte ou recurso que você traz de portabilidade e mesmo o pagamento do benefício, sobre esse tipo de recurso não incide taxa de carregamento e sobre nenhum deles incide taxa de administração. Então, essa é uma vantagem tão grande ou maior do que a rentabilidade, porque a gente pode ganhar muito, mas a gente precisa saber quanto vai pagar por isso. E essa conta precisa ter o equilíbrio necessário e a gente volta lá ao início naquela característica de ser sem fins lucrativos. Então, nós estamos aqui para fazer isso exclusivamente. Então, quando a gente entrega ao nosso participante a rentabilidade, o custo para essa operação é um custo muito baixo. É um custo muito baixo e a Fomprest consegue isso também pelo trabalho que a gente vem fazendo ao longo desses anos de escala. Como eu disse, nós somos hoje mais de 90 mil participantes no plano e isso faz com que a gente também consiga flexibilizar esse custeio trazendo aí uma gestão mais barata possível. falando de uma maneira bem clara para o nosso participante. Então, essa é uma outra super vantagem da Fomprest frente a uma previdência de um banco ou de uma seguradora que é o custeio do plano. Ainda sobre performance, aqui eu trouxe para vocês uma simulação comparando a Fomprest com um grande banco, o maior banco privado no segmento de previdência complementar e vejam que uma pessoa hoje com 35 anos de idade com 30 anos, perdão, que vai contribuir até os 65, ou seja, 35 anos de contribuição, ela contribui do mil reais por mês a uma rentabilidade estimada média de 4% ao ano. Então, uma rentabilidade bem conservadora, mas é assim que a gente tem que fazer projeções mesmo. Mas a gente pode observar aqui que uma pessoa, dados esses parâmetros aí, ela vai na Fomprest acumular um montante de pouco mais de 985 mil reais e no mesmo período, lá no produto do banco da seguradora, ela acumula 737 mil reais, um valor bem menor. E com um agravante ainda, nessa estimativa de 985 mil reais da Fomprest, esses valores já estão livres daquela taxa de carregamento. Daqui já é a sua reserva, a taxa de carregamento você já pagou quando o recurso entrou, quando você estava contribuindo todo mês e se parte dessa reserva for formada por contribuições facultativas, aporte, como a gente viu agora, nem custo teve para o participante. Já na projeção aqui do banco, esse valor de 737 mil reais, ele ainda vai diminuir porque o resultado que eles apresentam é bruto, não tem aqui uma projeção da taxa de administração. Então, sobre esse montante, ainda vai incidir uma taxa de administração. E um detalhe muito importante, quando esses valores são transformados em renda, a gente pode perceber no gráfico ao lado que além do valor da Fomprest ser maior, poderia ser já um indicador esperado, porque o montante também era maior, aproximadamente 5.100 reais contra 4.096, na Fomprest, o participante ainda recebe por mais tempo. Então, nessa projeção aqui, lá no banco, o prazo máximo de recebimento, nesse caso, é de 15 anos. Então, aqui é uma estimativa de que ele vai contribuir mil reais por mês durante 30 anos, vai formar um patrimônio de 737 mil reais, e esses 737 mil reais vão virar uma renda de 4 mil reais por 15 anos. Na Fomprest, no mesmo período, ela acumula mais, 985 mil, recebe mais, 5.100, por mais tempo, aqui por aproximadamente 20 anos, nesse tipo de simulação que a gente fez para poder ilustrar, trazer aqui para vocês. E isso ainda pode melhorar naquelas hipóteses dos participantes, como o Cristiano falou, que tem a contrapartida da União. Então, se você é um participante ou é um servidor que ainda não fez a sua adesão, que entrou no serviço público no executivo depois de 2013 e recebe acima do teto, você tem a paridade. Se você é um servidor que estava no regime próprio e numa janela de migração fez a migração para o regime de previdência ou complementar e aderiu ao Fomprest, você também tem a contrapartida. Então, se nesse mesmo exemplo a gente colocasse a contrapartida do patrocinador, ou seja, o participante contribui com mil e o patrocinador vai colocar mais mil, nós teremos um ganho de 73% aproximadamente, tanto na reserva quanto no valor do benefício. o que a gente quis demonstrar aqui é que ainda que seja uma situação que você não tenha contrapartida, a gestão de investimentos e a gestão administrativa da Fomprest que hoje entrega resultados concretos aos participantes que são melhores do que os resultados apresentados pelos bancos e pelas seguradoras. e ainda aqui por fim dessa parte de vantagens ou de a gente apresentar aqui argumentos relacionados à gestão do plano, eu gosto muito desse slide, eu acho que ele é muito importante. Quando a Fomprest foi criada em 2013, houve um aporte da união necessário para que a entidade começasse a operar e feito esse aporte na constituição da entidade, havia lá uma projeção de que esse recurso fosse devolvido no ano de 2023, para que a gente pudesse falar olha União, toma aqui tudo que você investiu porque agora a entidade já é sustentável, já anda com as próprias pernas. E esse ponto de equilíbrio foi atingido cinco anos antes do previsto. Então, em 2018, a Fomprest atingiu o seu ponto de equilíbrio e vem sendo gerida de uma maneira muito responsável e muito assertiva até hoje e certamente continuaremos assim. Então, essa aqui é mais uma prova do ponto de vista da gestão que demonstra a confiança e a credibilidade que a Fomprest tem perante o seu universo de participantes. Então, cinco anos antes do previsto, em razão da gestão que a entidade tem feito, ela entregou antecipadamente devolver à União aquilo que havia sido investido. Então, temos ainda falando de gestão, lá nas entidades abertas, nos bancos e nas seguradoras, o órgão, o principal órgão fiscalizador é a SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, e aqui a PREVIC, a Superintendência de Previdência Complementar, e a PREVIC, a Fomprest, dentro da estrutura de fiscalização, dentro da estrutura normativa, ela é considerada uma entidade sistematicamente importante. O que significa isso? A própria PREVIC, ela tem lá uma lista que indica entidade do segmento fechado de Previdência Complementar, que em razão do seu porte ou do volume de recursos administrados, é para o sistema uma entidade importante. E qual é a consequência disso? Ela é mais fiscalizada ainda. a gente vai ver aqui mais no próximo slide, mas a Fomprest, ela não é fiscalizada só pela PREVIC, ela é fiscalizada pelo TCU, ela é fiscalizada pelo Banco Central, ela é fiscalizada pela CGU, ela tem nos nossos participantes das carreiras de natureza fiscalizatória, os servidores, melhor dizendo, que estão exercendo suas atividades em órgãos de carreiras de natureza fiscalizatória, são participantes do plano da Fomprest. Então, na Fomprest, a gente também está submetido à lei de licitações e contratos. Por que isso é importante, Fernando? É importante para que o participante saiba que na hora da gente utilizar o recurso da receita administrativa, que é aquela única que a entidade tem destinada a prover a gestão do plano, mas nessa gestão a gente também está submetido à lei, assim como nos investimentos, as normas da CVM, além das normas específicas de previdência ou complementar. Então, por que a Fomprest é mais segura? Porque ela tem todas essas características aqui. Hoje, nós temos 185 órgãos na administração pública que são patrocinadores, que têm convênios de adesão com a Fomprest e permitem, com isso, que o seu servidor seja elegível aderir ao plano. Eu trouxe alguns aqui como exemplo só para a gente ilustrar o que eu disse. Então, vocês vejam que os servidores que estão lá na Previc, que é o órgão de fiscalização, são participantes do plano da Fomprest. Os servidores que estão lá no TCU são participantes no plano da Fomprest, na CGU, na AGU, na Receita Federal, na BIM, na CVM, no Banco Central, aqui, na Unifei, no Tesouro, na Polícia Federal, enfim. Então, além da fiscalização natural do ponto de vista institucional, a Previc está lá cumprindo o dever dela, aquilo para o que ela foi, o propósito para o qual ela foi criada, assim como o TCU, dentro das suas atividades, tem essa responsabilidade. Mas, além disso, as pessoas que compõem esses órgãos, as pessoas que executam esse trabalho, também são participantes do plano. Então, é mais um reforço, porque elas estão olhando também para o seu próprio dinheiro, para o seu próprio futuro. Então, a fiscalização, nesse sentido, obriga que a Fompresp tenha uma estrutura muito robusta de governança, como a gente vai ter, que a gente não encontra nada parecido em nenhum banco, nenhuma seguradora, por maior que seja o conglomerado econômico. Então, aqui, uma fotografia para vocês da nossa estrutura de governança, e eu fiz questão de mostrar aqui exemplos. No nosso Conselho Fiscal, nós temos representantes da Universidade Federal do Maranhão, no nosso Comitê de Acessoramento Técnico do Plano Exec-PREV, que é do Executivo, nós temos representantes da Universidade Federal de Sergipe, na nossa diretoria executiva, nós temos o nosso diretor de Seguridade, Cícero, que é professor da Universidade Federal do Ceará. Então, para trazer para vocês aqui exemplos concretos de como o participante está representado. Eu lembro que lá no primeiro slide, onde a gente viu as vantagens da FUNPRESP pela sua natureza de entidade fechada, a gente falou sobre isso, que na entidade fechada, na FUNPRESP, o participante está representado. Então, dentro dessa estrutura que a gente está vendo aqui, do Conselho Liberativo, Conselho Fiscal, Diretoria, todos os comitês de assessoramento, nós temos representantes dos participantes. E no universo aqui da educação, das carreiras relacionadas à educação, a gente tem aí exemplos também concretos de representação, participação de servidores dessa mesma carreira nas nossas instâncias de governança. Alguma dúvida, pessoal, nesse tema que a gente viu com relação à performance, custo, governança, gestão? Fernando, aqui eu tenho uma pergunta que veio pelo chat, tá? Tá bom. Quanto à contribuição facultativa, ela pode ser resgatada antes do servidor atingir a data de recebimento do benefício? A gente vai ver isso lá na frente, mas vamos antecipar. Você sabe quem fez a pergunta, Rosana? Não, não consigo saber porque eu não estou no chat, só me mandar aqui. Maravilha, mas com relação à contribuição facultativa, vejam, lembra que eu falei para vocês que uma das vantagens da FUNPRESP é o fato de nós conhecermos o nosso grupo de participantes, nós temos uma identidade que permite com que a gente aperfeiçoe nossos produtos e nossos serviços. Em razão disso, na última mudança do regulamento, a gente incluiu, pensando aí em manter o plano da FUNPRESP atual, mas guardando o seu caráter previdenciário, que é fundamental, mas a gente incluiu a possibilidade do plano ter liquidez. O que significa isso, Fernando? Antes, quando a gente pensava num plano, especialmente um plano de entidade fechada, é um plano que ele, pela sua própria natureza, nasceu para ter uma blindagem mesmo. Olha, Rosana, isso aqui é para você acumular recursos lá para a sua aposentadoria. Então, antes disso, por que isso? Por que essa proteção? E isso que é o caráter previdenciário? Para não acontecer igual acontece no banco. Você vai lá, compra, daqui a pouco, poxa, acho que eu fiquei apertado, ou acho que eu não me planejei bem, e aconteceu alguma coisa aqui. Deixa eu resgatar aqui esse plano de previdência. Aí, as pessoas acabavam por desfazer esse planejamento e lá na frente essa conta vai chegar. Mas o que que, qual é a possibilidade, respondendo agora objetivamente a pergunta, a resposta é sim, mas como? no nosso plano hoje existe um benefício chamado benefício previdenciário temporário. Para que serve esse benefício previdenciário temporário? Ele serve basicamente para que nós tenhamos um planejamento de médio prazo dentro do plano de benefícios e que a gente tenha liquidez para situações emergenciais. Então, veja que na Fompréstia você vai ter uma contribuição obrigatória, vamos chamar assim, que é aquilo que você vai contribuir todo mês, que é fruto de uma alíquota que é aplicada sobre um salário de participação. E você tem o exemplo que o colega ou a colega deu na sua pergunta da contribuição facultativa. E na hora de compor a reserva do ponto de vista de uma organização de contas dentro do plano, das suas contas individuais, cada recurso desse é destinado a um tipo de reserva. Então, aquela contribuição que eu faço obrigatória, ela vai para a minha reserva de aposentadoria. A contribuição facultativa, a portabilidade, o aporte, vão para uma reserva suplementar. Então, todo o recurso que entra nessa reserva suplementar, que basicamente é formada pela contribuição facultativa, por aporte, por portabilidade, então, a reserva que é formada em razão desse tipo de recurso, ela pode ser utilizada antecipadamente. Quando, Fernando? quando o servidor achar que tem que usar. E durante quanto tempo? Como? Ela vai ser uma renda temporária, então, vai ser feito um cálculo, vai pegar o montante que tem lá, vai ser uma renda temporária que pode ser recebida no máximo até 60 meses e isso pode ser feito a qualquer momento. Isso não é à toa, pessoal. Foi muito bom, agradeço pela pergunta, porque dá a oportunidade da gente trazer essas nuances. A gente vai ver mais à frente também que um dos grandes diferenciais que a Fompresp oferece para o seu participante é a assessoria previdenciária, que é o próximo tema. Então, uma coisa é você imaginar que, de novo, você vai lá a um banco, de repente tem gente aqui que já trabalhou em banco, inclusive, está aqui com a gente, vai saber ainda melhor. Eu vivi muito esse ambiente na minha carreira. Você está lá no banco, seu gerente tem 350 metas para bater, entre elas o plano de previdência. isso não significa que ele vai te atender mal ou vai intencionalmente recomendar uma coisa que não seja melhor para você, mas é um fato. Ele tem lá um monte de meta para bater. Outra coisa é você ter uma assessoria exclusiva e específica que vai sentar com você e desenhar de acordo com a sua realidade aquilo que o plano melhor possa te oferecer. Então, vou dar um exemplo, pessoal, só para ilustrar aqui. Não significa que se esgote ou seja só para isso. Mas eu, por exemplo, tenho dois filhos. Tenho uma filha de sete anos e um filho de dois meses. E hoje, no plano da Fomprest, do jeito que ele está atualmente, se eu pensasse assim, vou fazer uma previdência para o meu filho. Eu sou uma pessoa que penso no futuro, estou antenado com isso e vou fazer uma previdência privada já pensando que eu posso começar com um valor menor e vou fazer uma coisa para ele no longo prazo. Hoje, eu posso fazer exatamente a mesma coisa dentro do plano da Fomprest, por exemplo. Então, se você já é participante do plano ou se não é, vem aderir, você pode, por exemplo, dentro do seu planejamento, prever em contribuições facultativas um valor ali que você vai fazer, por exemplo, para quando o seu filho tiver uma idade X que vai ajudar a pagar a faculdade ou vai pagar um intercâmbio ou vai pagar um curso, uma viagem, vai realizar um sonho ou algum projeto. porque enquanto chegar no momento que você mesmo vai titular, você vai solicitar o benefício previdenciário temporário, vai receber esse recurso durante um tempo, o tempo que foi programado, ou isso pode acontecer por uma situação emergencial, né? Lembra o que eu estava falando? Porque se eu faço a previdência sem uma assessoria, sem um planejamento e aí tem tudo para dar errado, qualquer coisa na nossa vida que a gente faça sem planejar, principalmente relacionado a finanças, a futuro, a previdência, e aí, poxa, eu fiquei apertado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu não tenho uma reserva de emergência, vou acabar com o meu plano. Não, não precisa acabar com o seu plano. Será que o que você tem hoje lá na sua reserva suplementar não seria suficiente para te ajudar nesse momento, por exemplo, e o plano continua, aquilo que você projetou para o futuro vai merecer algum ajuste, mas ele vai continuar, o plano continua e quando você estiver lá no momento de se aposentar, você vai continuar com a garantia de ter todos os benefícios. Então, o benefício previdenciário temporário pode ser usado de diversas formas e foi uma inovação, né? A Compreche que está na vanguarda disso dentro do segmento fechado de previdência complementar e permite que sim, você possa usufruir do recurso antes de se aposentar ou mesmo de perder o seu vínculo com a administração pública, tá? Especificamente nessas ocasiões. Podemos continuar? Podemos sim, porque não tem mais pergunta, a menos que alguém do auditório aqui queira fazer alguma pergunta. E de qualquer forma, passada a apresentação, eu vou ficar à disposição para perguntas também, tá? Oi? Pode seguir, viu? Ah, tá bom. Então, bom, dando continuidade às vantagens da FUNPRESP frente a uma previdência no banco, a gente já viu vantagens pela natureza da entidade, vimos vantagens em razão da gestão, do custo e da performance, e agora a gente vai ver uma outra super vantagem, que é o que eu estava falando aqui agora, que é a assessoria previdenciária. Hoje, nós temos 80 assessores previdenciários espalhados pelo Brasil, então, nós hoje temos capilaridade para fazer em qualquer lugar um atendimento presencial ou remoto sem custo adicional, pessoal. Hoje, no mundo que a gente vive, no mundo da internet, a gente tem muita informação, isso é bom, o mundo ficou achatado, ficou pequeno, mas, ao mesmo tempo, a gente tem um desafio de saber a procedência dessas informações. Então, qualquer pessoa hoje que quiser, vai lá, faz um canal no YouTube ou posta alguma informação, se diz especialista naquilo e muitas vezes a gente acredita ou a gente vai naquele efeito, porque meu irmão fez, meu vizinho também, eu vou fazer também. E as pessoas cobram por isso, se você entrar na internet hoje e procurar sobre assessoria previdenciária, seja dentro do serviço público ou fora dele, você vai encontrar um monte de gente, cinco passos para a sua aposentadoria, enfim, e que cobram por esse serviço. Na Fumpresp, você tem assessores previdenciários que estão devidamente capacitados, representam oficialmente a entidade e isso não tem custo, isso não tem custo adicional. Lembra que eu falei que a Fumpresp, dentro da sua gestão, sempre procura, de acordo com a sua escala, com o seu universo de participantes, com a gestão, prover melhores soluções, assim como eu tenho, a gente tem lá uma taxa de carregamento decrescente, assim como a gente tem hoje a possibilidade de ofertar ao participante um planejamento com liquidez no plano para ele utilizar recurso antes da aposentadoria, a gente também tem, fruto da nossa gestão, assessores previdenciários para ajudar você a sair do geral e ir para o particular, mas, Fernão, beleza, tudo lindo, mas no meu caso, no seu caso, tem um assessor previdenciário que vai sentar com você, fazer cálculo, entender a sua realidade, entender a sua necessidade e mais, não só no momento da adesão, mas ao longo da jornada do servidor como participante da Fumpresp, porque a gente vai falar sobre isso agora, a nossa vida muda e a necessidade muda também, então a gente precisa desses ajustes. Então, você tem uma consultoria especializada na adesão e na manutenção, estão aqui com a gente hoje, aqui no seminário, a Natália e a Thalita, que são assessoras previdenciários aí da região, que podem fazer esse trabalho individual, em grupo, de forma presencial ou remota, tá? E que vão ser fundamentais no planejamento para responder essas perguntas, né? Para ajudar a gente, ajudar o servidor a entender isso, quanto custa o envelhecimento? Será que é só uma matemática simples? Ah, não, eu ganho tanto quando eu me aposentar, mas e tudo que envolve, né? O nosso dia a dia. Normalmente, aqui no Brasil, por cultura, né? A gente vem de uma cultura que não tem muito essa coisa do planejamento, principalmente financeiro, então a gente tende a negar ou esquecer determinadas situações, né? Seja uma situação simples de eu trabalho numa empresa e ganho um ticket, refeição, e com isso, de vez em quando, eu saio com a minha família e almoço no restaurante. Mas quando não tiver mais esse ticket, eu vou poder almoçar no restaurante? Será que isso eu estou falando um exemplo mais simples? Ou um exemplo mais grave, que é um plano de saúde, que apesar de nós termos um sistema único de saúde, mas é, infelizmente, um benefício necessário. Será que aquele plano de saúde, ou que a minha empresa paga, ou que eu tenho uma determinada condição dentro do serviço para acessar aquele tipo de benefício? Quando eu não tiver mais aqui, será que eu vou ter? Será que ele vai custar barato ou vai custar caro? Você vai me onerar em quanto? Ah, poxa, eu tenho filho. Quem depende? Quem é o meu dependente econômico hoje? Será que eu vou depender de alguém? Será que eu vou manter o padrão de vida? Eu estou preparado para imprevistos? Na hora que a gente responde essas perguntas e traduz essa resposta em planejamento financeiro e previdenciário, é o momento que o assessor faz toda a diferença. É o momento que um atendimento especializado faz toda a diferença. Aqui eu coloquei, a gente pode mandar para vocês depois, mas para quem quiser já notar, o contato de todas as assessoras, aqui são assessoras mesmo só, aí na região, que podem prestar esse atendimento. De novo, a Natália e a Thalita estão aqui com a gente hoje, mas nós temos um time, temos capilaridade, como a gente falou, e todo esse serviço especializado, pessoal, vou insistir nisso, é um serviço sem custo, você não precisa pagar alguém para esse alguém, por exemplo, ter que estudar a Funpresp, estudar servidor público para sentar com você, não, aqui a Funpresp, que é uma entidade criada para o servidor público federal, já tem dentro do seu escopo de atuação, além do produto, além do produto, serviço. Então, assim, eu quero ofertar, eu quero, claro que eu quero que todos os servidores façam adesão à Funpresp, mas só que cada adesão é diferente, eu não quero que todos os servidores façam a mesma adesão à Funpresp, eu quero que todos os servidores façam a sua adesão mais assertiva possível, de acordo com a sua particularidade, com a necessidade da sua família e com a sua realidade financeira e funcional naquele momento, então isso é uma vantagem talvez aí impagável, incomensurável que a Funpresp tem condição de oferecer para o servidor público federal. E outras vantagens aqui que eu trouxe para falar rapidamente para vocês sobre o plano, uma a gente já falou, a contrapartida do patrocinador, então aquele servidor de novo que entrou depois de 2000, a partir de 2013 que ganha acima do teto ou que veio de uma janela de migração e optou por migrar para o regime de previdência complementar e depois disso optou por aderir ao Funpresp ele tem a contrapartida do patrocinador, então é um para um, tá? A gente tem para esse, na Funpresp nós temos aí dois tipos, duas classificações de participantes, uma que a gente chama de ativo normal que é esse que tem a contrapartida, então para o ativo normal além da contrapartida ele tem benefícios vitalícios, tem benefícios vitalícios a sua aposentadoria vai ser vitalícia a sua pensão ou sua aposentadoria por invalidez a sua pensão por morte para a família vai ser um benefício vitalício que tem a ver ali com a proteção familiar nós temos a parcela adicional de risco que é uma solução que veio primeiro para aquele participante que não tem a contrapartida e não tem os benefícios vitalícios mas ele tem uma solução segura, prática barata a Fomprespo foi ao mercado e trouxe um parceiro e trouxe um parceiro que em razão da representatividade da Fomprespo e da quantidade de participantes conseguiu uma condição diferenciada para que esse servidor também tenha uma proteção extra para casos de riscos de morte de invalidez até trouxe aqui esses lados para mostrar a vocês hoje por exemplo uma pessoa de 40 anos de idade paga na Fomprespo isso é extra tá pessoal lembrando isso aqui a gente está falando de uma faculdade é uma opção que tem dentro do nosso planejamento para complementar aí qualquer lacuna que possa ter no plano de benefício vamos chamar assim então uma pessoa hoje de 40 anos de idade paga 10 reais e 44 centavos para ter um capital de 100 mil reais por exemplo para uma cobertura de morte tá e a gente aqui trouxe um comparativo vocês veem que o Ciro é de 35 a 15 reais na Fomprespo é 10 se você hoje contratar um capital de 100 mil reais uma pessoa de 40 anos para cobertura de morte e invalidez ou seja um valor a mais um valor extra que vai compor o saldo da sua reserva se um dia essa situação de morte ou invalidez acontecer ela vai pagar 17 reais eu sempre lanço esse desafio com muita segurança quem quiser pesquisar você pode procurar no seu banco não vai encontrar nenhuma condição igual a essa porque essa condição não é para um indivíduo é uma condição que foi dada em razão de uma entidade que tem o porte que a Fomprespo tem de um público tão especial que é o que a Fomprespo tem que é o servidor público federal e pela sua e pela quantidade são mais de 90 mil famílias e mais que é um outro diferencial em qualquer seguro de vida ou de invalidez que você possa fazer no mercado esse valor nessa contribuição extra que é só para essa cobertura de morte de invalidez esses 17 reais 10 reais você também tem diferimento fiscal você também deduz esse valor lá no seu contra-cheque na base de cálculo do seu imposto de renda então até a cobertura de risco extra que a Fomprespo coloca à disposição do servidor se ele contratar se ele quiser contratar se dentro do planejamento ficar claro que aquilo é importante ele ainda consegue deduzir isso da base de cálculo do imposto de renda então nós temos a parcela adicional de risco que é exatamente para complementar a gente viu na fala da Adriana por exemplo o quão duras ficaram as regras para aposentadoria para a invalidez pensão por morte e eu lembro que algum colega perguntou lá na pensão por morte quando a gente já tem um achatamento de valor e uma limitação de tempo mas a gente tem também quem tiver curiosidade leia o artigo 24 da emenda constitucional lá vai falar sobre acumulação então você pode acumular aposentadoria com pensão por morte no caso do cônjuge e esse benefício o que for o menor ele ainda vai passar por mais um redutor que você pode ter uma perda de 80% a gente já teve casos concretos que a gente acompanhou de um servidor por exemplo que ele e a esposa tinham mais ou menos a mesma remuneração cerca de nove entre nove e dez mil reais ele era aposentado ela faleceu quando ele foi receber a pensão por morte dela os nove mil e poucos reais dela viraram dois mil e seiscentos reais e esse tipo de coisa dada a quantidade de informação a quantidade de normas leis mudanças que acontece o servidor o cidadão no dia a dia ele não tem conhecimento sobre isso então ele não faz a menor ideia e aí imagina você chegar num momento que você precisa e só aí você ter notícia que a coisa é muito mais difícil do que você imaginava e mais que você poderia ter feito alguma coisa lá atrás e não fez que uma coisa eu posso garantir para vocês se nós não fizermos alguma coisa ninguém vai fazer então é um momento que a gente fala aqui também na nossa apresentação muito de atitude de atitude positiva de a gente saber que tem soluções ao nosso alcance e a gente ser bem assessorado para tomar a melhor decisão possível a gente tem a liquidez que foi o que eu exemplifiquei do benefício previdenciário temporário a economia adicional de imposto que é o fato de você poder abater da base de cálculo inclusive aquilo que você paga pela proteção extra de morte de invalidez além do que a gente viu lá no primeiro slide que na Fompresp você tem um limite maior de dedução fiscal que vai até 20,5% contra 12% no mercado privado aí alguém pode perguntar Fernando mas isso é por quê? é mágica? não é mágica é a própria lei a lei do imposto de renda da legislação tributária ela traz lá uma ressalva que diz que quando o participante contribui para uma fundação uma entidade fechada de previdência e pública aquilo que o seu órgão patrocinador o seu órgão empregador ele contribuiria na contrapartida mesmo para aquele participante que não tem a contrapartida na comprécia isso vale para todos mas aquilo que até aquele valor que o patrocinador contribuiria não entra nesses 12% então significa como na Fompres que a maior alíquota é 8,5% então por exemplo se um participante ativo normal que é aquele que recebe acima do teto se ele tem uma alíquota de contribuição de 8,5% sobre o salário de participação significa que a União vai pagar 8,5% também o que a lei está dizendo é que esse 8,5% não entra no 12% que vale para todo mundo então na prática é 8,5% mais 12% por isso que é até 20,5% ah Fernando todo mundo vai ter 20,5% não aí é casuístico precisa sentar calcular para entender a realidade de cada um ali crédito consignado que o Cristiano trouxe para a gente também é uma vantagem importantíssima perdão uma vantagem importantíssima porque vejam só é um recurso que sai da própria reserva do participante então o custo dessa operação para o participante ele é muito pequeno então por isso que são taxas muito competitivas então fora o prazo hoje é um prédio com sede empréstimo com prazo até 96 meses que para quem precisa para quem dentro do seu planejamento financeiro familiar entende que precisa ali fazer uma operação de endividamento como o caso do empréstimo é muito mais barato né e para vocês terem uma ideia no mês de março agora de 2022 a Fompresp concedeu mais de 4 milhões de reais em empréstimos para os participantes ainda tem uma coisa interessante o empréstimo dentro da Fompresp ele ele não é só uma operação de endividamento como é num banco ele é um investimento da fundação então dentro da carteira de investimento né tem lá os títulos públicos tem a parte de renda fixa tem a parte de que a gente toma mais risco enfim tem lá a política de investimento e entre essas coisas todas está o produto de empréstimo quando o participante pega empréstimo esses 4 milhões de reais por exemplo que a Fompresp concedeu de empréstimo essa taxa de juros que é muito mais baixa que a do mercado que é cobrada nesse empréstimo quando ela vem para a Fompresp ela retorna para o próprio participante porque o empréstimo dentro da Fompresp é investimento do plano então você tem um empréstimo com prazo que normalmente o mercado privado não te dá você tem um empréstimo mais barato e ainda por cima essa operação de empréstimo faz com que o plano contribui para que o plano rentabilize também então a gente tem o produto de empréstimo a gente tem o cashback a gente pós pandemia então é online mais do que nunca a gente compra pela internet a gente está acostumado a ter tudo na palma da mão e a gente faz isso com tanta facilidade e olha que simples eu posso continuar comprando e quando eu efetuo essa compra um percentual daquilo que eu paguei retorna para dentro do meu plano com uma contribuição facultativa uma contribuição adicional dentro da minha conta então eu estou lá a gente tem uma plataforma que tem as melhores opções de lojas desde lojas de departamento enfim são vários tipos de comércio e você pode comprar lá online cada loja cada empresa tem o seu percentual de cashback mas quando você compra seja um percentual maior ou menor não importa o fato é que você compra e aquela compra gera um resultado para o seu plano então nós temos um produto de cashback ou seja nós temos muitas vantagens tanto para quem tem a contrapartida do patrocinador quanto para quem não tem é muito importante desmistificar isso é claro que a contrapartida é uma coisa que salta muito aos olhos poxa eu vou botar 100 reais a União vai botar 100 para mim isso é ótimo isso é maravilhoso mas isso não significa que aquele servidor que hoje não reúne as condições para ter essa contrapartida que ele não tenha vantagens e mais se a gente pegar um exemplo que acontece a todo momento também você hoje por exemplo ganha imagina que você entrou já no RPC você entrou depois de 2013 mas você ganha abaixo do teto tá se amanhã você passar a ganhar acima do teto seja por um outro cargo seja por uma função comissionada automaticamente você transita para a categoria de ativo normal então você não é ativo normal você não tem contrapartida hoje você tem todas as outras vantagens e você não tem a contrapartida hoje mas a gente tá falando de carreira a gente tá falando de longo prazo tá falando de preparação para a tua aposentadoria então dentro da tua evolução na carreira muito provavelmente em algum momento você vai sair de dar essa condição para ter também a contrapartida e quanto antes você tiver começado a se preocupar com o seu futuro e aderir ao plano com planejamento melhor será e aqui eu trouxe também aliás tem alguma pergunta sobre esse tema pessoal dessas vantagens que a gente comentou aqui Cristiano não tem não tá podemos seguir ótimo e por fim eu trouxe aqui uma fotografia da própria Unifei né como é que hoje se eu tirasse uma fotografia dos participantes da Unifei o que que eu encontraria né então nós temos hoje aí 255 participantes ativos tá da Unifei nós temos duas famílias assistidas ou seja tem duas famílias que ou estão recebendo benefício aposentadoria ou de pensão nesse desses 255 participantes ativos hoje 80% são declaradamente aí né na nossa base dados professores 70% deles tem até 40 anos então é um público jovem 63% são casados e 58% tem a parcela adicional de risco que é aquele extra aquela proteção extra e isso esses dados eles não são à toa né então pensa comigo você é você é casado a maioria é casada aumenta a preocupação de ter a melhor proteção possível é como eu tava comentando com vocês a nossa vida muda e essa é a importância do planejamento financeiro e previdenciário essa é a importância dos assessores previdenciários você entrou no serviço público solteiro ao longo do tempo você casou depois que você casou você teve filhos será que a tua necessidade é a mesma? provavelmente não então quando você aderiu você olhou para aquele conjunto de vantagens e enxergou determinadas coisas mas poxa eu casei agora eu tive filho será que tem algum produto ou serviço aqui que eu tenha que agregar será que eu tenho que mudar o valor da minha contribuição será que eu tenho que fazer uma adaptação ajuste no meu plano você tem assessoria previdenciária para isso 68% ganham mais do que 10 mil reais e 60% desses 255 tem a contrapartida patronal e nós temos hoje pessoal diante do que a gente viu aqui 619 famílias ou então aproximadamente 619 servidores que podem ser orientados para o melhor caminho tá então o tema aposentadoria ele é importantíssimo né a gente de novo a gente viu aqui como é que o regime próprio e o regime geral também vem ao longo dos anos tentando se ajustar mas nesses ajustes sempre a conta sobra para a gente sempre cobra sobra para o trabalhador para o contribuinte e a gente de novo por cultura né você pode ter uma ou mais pessoas aqui com a gente hoje que falem Fernando eu sou uma pessoa extremamente organizada financeiramente sou extremamente planejado em tudo que eu faço eu vou bater palmas e dizer você é exceção né infelizmente então são temas que a gente não pode deixar para depois porque a gente que trabalha com isso tem isso no dia a dia a gente cansa de ver casos em que chegou lá no momento a pessoa não fez o que deveria ter feito muitas vezes por falta de informação então de novo moxa quer saber mais sobre a previdência que foi criada para você servido todas essas vantagens que a gente viu aqui eu não posso o meu vizinho aqui não pode contratar a não ser que ele seja um servidor público federal tudo isso foi feito exclusivamente para o servidor e a assessoria previdenciária também é exclusiva para o servidor e o que a gente vê nos casos em que muitas vezes não há um final feliz porque a pessoa não fez uma adesão não se preparou ou não se planejou é por mera falta de informação então você servidor quer saber mais quer entender entender bem como o plano de previdência complementar seu exclusivo pode fazer diferença na sua vida pergunte ao especialista não tenha receio não precisa entrar no youtube liga liga para a Natália liga para a Thalita pô Thalita você pode vir aqui semana que vem fazer uma reunião aqui com os professores Thalita você pode ir na minha casa Natália você pode me atender online vamos fazer uma reunião aqui numa dessas plataformas então assim o nosso objetivo é que o servidor tenha a melhor informação para que ele possa tomar a melhor decisão e nesse sentido para finalizar aqui a minha apresentação a FUNPREST vem nasceu para ser para o servidor público federal atrativa oportuna adequada fácil sensível interessante isso é o que a gente quer com o nosso trabalho queria só ressaltar aqui também que além do relacionamento do trabalho todo o esforço que é feito em prol do servidor público federal também na FUNPREST na mesma coordenação em que eu sou coordenador da nossa gerência comercial a gente tem um canal exclusivo do patrocinador inclusive foi por intermédio desse canal que a gente pode estar aqui hoje participando com você então para o patrocinador então para a Unifei a Unifei já sabe disso já tem esse relacionamento estreito com a gente mas não custa reforçar se você tem qualquer questão como essa de hoje vai ter um evento eu gostaria que a FUNPREST participasse ou amanhã chega aí um servidor que é participante do plano está com dúvida ou teve algum problema sei lá na concessão de um benefício ou a folha de pagamento que não rodou teve qualquer problema relacionado a FUNPREST entre em contato com a Bruna com a Débora no nosso canal de relacionamento que a gente está lá para isso também para fazer interlocução com as áreas internas da FUNPREST entregar uma resposta fácil rápida e assertiva para vocês de antemão eu agradeço pelo tempo de vocês e fico à disposição aqui para responder perguntas caso os colegas aí queiram fazer Fernando muito obrigada viu pela explanação toda foi muito bom foi bem esclarecedora e a gente sempre tem servidores perguntando mesmo sobre as opções que tem numa previdência privada a gente já tem indicado aqui mas seria interessante que você colocasse seus contatos aí você falou as duas moças aí se puder passar para a Marcinha que é quem está em contato com você a Márcia e a Kátia com certeza para a gente colocar no nosso setor aqui de orientação queria saber aqui no auditório se mais alguém tem alguma pergunta no nosso chat não teve tive a informação aqui que quem fez aquela pergunta foi uma docente a pessoa se pronunciou lá e falou que ela é uma docente tá então eu gostaria de agradecer muito Fernando a sua presença e a do do Cristiano também o presidente da Fompresp e nesse nosso terceiro dia de seminário amanhã fica o convite aí nós temos o encerramento que terá os serviços de psicologia né a apresentação dos nossos serviços de psicologia e também nós teremos uma roda de conversa com o professor Edmilson Marmo com a psicóloga Kathleen e também com a Daiane que é uma ouvidora de Alagoas e a gente vai fazer uma roda de conversa sobre valorização do trabalho então bom dia a todos quase uma boa tarde e amanhã estão todos convidados a participarem aqui com a gente mais uma vez eu agradeço viu Fernando Rosana eu que agradeço mais uma vez em nome da direção da Fompresp foi muito importante e queria deixar uma última reflexão de tudo que a gente pôde ver hoje aqui foi muito importante também a gente poder participar logo após uma explanação sobre regime próprio que eu acho que quem esteve aqui hoje pode fazer essa reflexão e esse link do quanto a Fompresp é importante nesse processo e a gente está aqui à disposição para vocês 100% do tempo 24 horas por dia tá bom muito obrigado muito obrigada tchau uma boa tarde a todos até amanhã boa tarde tchau tchau Obrigado.